O que são essas pintinhas voando no meu jardim? Se tem alguém que sabe, por favor, diga pra mim. Se tem alguém que sabe, por favor, diga pra mim. São muito coloridas, do vermelho ao marfim. O que são essas pintinhas voando no meu jardim? Se tem alguém que sabe, por favor, diga pra mim. Será que o jardineiro tem palpite ou adivinha? O que são essas pintinhas voando no meu jardim? Se tem alguém que sabe, por favor, diga pra mim. Perguntei pra todo mundo, por ali, por aqui. Até que enfim descobri, tem nome essas danadinhas. Elas são as joaninhas. 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 Amém.